Fala galera, beleza? Cês tão bom? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos bater um papo aqui, cabeça. Primeiramente eu cumprimento os senhores com a Santa Paz de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente e que tudo possa correr bem na sua vida sempre, pra que a gente possa tá trabalhando e correndo atrás dos objetivos. Esses são os votos do Mineirinho. Galera, é o seguinte, vamos lá, não se esqueça de dar aquele apoio, né, aquele apoio moral ao pessoal do Sirva. Vou deixar um videozinho bem no cantinho, instrucional, enquanto a gente vai bater no papo, pra vocês terem uma ideia do que que é o Sirva. O Sirva, ele cuida de crianças autistas, de pais que não têm condições, certo? Como é que é, fi? O Rinho pegou o trem que eu tava brincando. É, vai lá falar com ele que o pai tá gravando e que é pra te dar o trem que cê tava brincando. Positivo? Então, galera, tá vendo aí? Lá o pessoal cuida de crianças assim, crianças com espectro autista. É só quem tem na sua família uma criança com espectro autista, graças a Deus os meus são com graus leves, mas tem graus que são bem debilitados. Então, o dinheiro da amante vai ser pra isso, pra poder comprar o equipamento que eles estão precisando. Mas vamos lá, vamos ao assunto do vídeo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês aqui. Cês tão vendo esse motor aqui, ó? Esse motor foi recente montado. Eu acabei de montar ele. Na verdade, quem montou foi o colhado. A gente instalou. Um dos mitos que o pessoal fala, que os mecânicos falam, a maioria deles falam, é o seguinte. Que, ah, acabou de montar o motor, espera rodar mil quilômetros, cinco mil quilômetros, dez mil quilômetros, pra depois você pegar e acelerar. Galera, isso é mito, velho. Acabou de montar o motor, acelera. Acelera, sabe por quê? Você, de repente, é um motor que roda pouco. Geralmente, eles dão três meses de garantia. E três meses de garantia daqui pra ali. Acelera. Acelera com os dois pés. Igual eu falei pro Robson, o dono do picanha. Falei, bicho, acelera. Acelera mesmo. Se você conseguir pôr o pé dentro do kart, pode pôr. Não tem problema. Acelera. Por quê? Se tiver um defeito de peça, um defeito de montagem, algum outro defeito, já aparece na hora e a gente consegue tá resolvendo e vendo de quem que é a culpa. Tá? Certo? Segundo ponto. Ah, eu tenho que esperar o motor aquecer pra poder sair. Galera, os caminhões mais novos, ele vem com a injeção eletrônica, certo? O recomendado é você esperar de 30 segundos a 1 minuto. Tá? Não precisa dele chegar à temperatura de trabalho pra você sair. É de 30 segundos a 1 minuto. Isso também equivale para as caminhonetes. O carro baixo é 30 segundos. 30 segundos, o óleo já subiu, já começou a lubrificar. Aí você vai e mete marcha no seu carro, no seu caminhão. Não tem necessidade de esperar chegar a temperatura de trabalho, não. Apesar que eu vou receber umas porradas por conta disso, né? Porque o negócio é projetado já pra tá em sempre perfeitas condições de trabalho. Então isso aí, não concordo com isso, tá? Não concordo. Outra coisa que o pessoal fala, ah, tem que abastecer é de manhã cedo ou de noite. Por conta da teoria da física térmica, de que vai ter mais densidade de combustível, as moléculas vão se agrupar e etc, etc. Cara, esquece, isso é lorota. O tanque de reservatório do combustível fica dentro da terra. Lá não tem contato, a temperatura lá é mais amena do que a da... A externa, né? A pro lado de fora. Então, o combustível não vai ter essa alteração. E sem falar que pra ter uma alteração dessa aí tem que ser uma temperatura elevada, dependendo do combustível. A temperatura vai... O veículo vai... Bum! Explodir. Então, esquece. Isso é conversa. Também, na minha opinião, é conversa, tá? É conversa e... E conversa pra boi dormir. Outra coisa que eu escuto muito que o pessoal chega aqui pra falar pra mim É que o caminhão eletrônico Quando ele... Pessoal, já me falaram que até aditivo de radiador Corrói os selos do motor Esse é o mito mais rebentando que eu vou dar pra vocês aqui Que eu vou tirar agora E que eu tenho certeza que muita gente vai me xingar Vai me bater, vai falar um monte de coisa Então, vamos lá descer a lenha, então Mito que o pessoal mais fala que eu já vi, já cansei de ouvir Que chega a me dar até dor de ouvir Sistema de arrefecimento do veículo todo contaminado Ah, bicho, eu não vou lavar meu sistema não Porque... Vou colocar aditivo e vai furar o selo Meu querido, existem vários tipos de aditivo Existe pra conservar o antifervura e o anticongelamento Ele serve pra quê? Pra conservar o líquido limpo Né? Anticorroiosão Antifervura tem maior grau Suporta mais a temperatura antes de ferver E anticongelamento ele consegue a temperaturas bem abaixas Antes de congelar Correto? Ficou bem claro pra vocês isso aí? Então, beleza E tem o pra limpar, véi Se você vai colocar o pra conservar O pra conservar não vai danificar o seu sistema Ele é pra conservar Ele é pra conservar Tá? Ele conserva o líquido de arrefecimento limpo Ele previne contra a corrosão da água Dos sais minerais que contém na água Então ele é pra conservar Não é pra limpeza Agora existe o aditivo que você coloca Que ele é pra limpeza Com o tempo Você tem que dar algumas viagens Fazer a remoção E substituir o líquido todo Tá? Esse é um aditivo Pra limpeza Esse aditivo eu não recomendo Pra conservar, bicho Você pode ter A água mais enferrujada Que tiver ali dentro Ali você esgota Limpa Lava o radiador Vareta E mete o cacete Coloca Não tem nada a ver O nome já diz É pra conservar Beleza? Então esquece esse mito Que o aditivo Corrói O selo do motor Se o selo do motor Você esgotou a água Ele soltou ali E já começou a furar É porque já ia furar Mesmo Coincidiu de você esgotar a água E aquela sucção da água Soltar a camada Que tá protegendo Simples Então esquece Isso aí é mito Mito, 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 mito Três vezes Mais um mito Sobre radiadores Sobre radiadores Ah, posso colocar óleo solúvel Dentro do meu veículo Dentro do sistema de radiador Do meu veículo Cara, o óleo solúvel Não existe Níveis seguros Pra ser usado Com água Em contato com borracha Não existe esse nível seguro Muita gente vai falar Eu uso a vida inteira Beleza Você é o cara de sorte Você é a exceção da regra Porque a borracha Ela come Não, o óleo Perdão Ela come a borracha E seu sistema de arrefecimento É banhado por borracha Mangueira Anéis de camisa E várias outras coisas Que são peças de borracha Se você tiver Se você tiver mais algum Algum mito Que você queira Que eu esclareça Deixa nos comentários aí Que a gente vai estar Trazendo esclarecimento Real pra vocês Peço a vocês Que se inscreve no canal Curte, compartilhe Ative o sininho Das notificações Pra gente estar trazendo Mais dicas Tops de linha Pra gente conseguir Atingir Um bom senso E tentar chegar Ao maior nível De excelência Possível Beleza Não se esqueça De dar aquele apoio A Ribeiro Equipamentos A Tecnomotor Loja do Mecânico Máquinas Ribeiro A Disflex Que ela tem Abrasivos Pra lixar o mundo Se necessário E é isso aí Um grande abraço E tudo posso Naquele que me fortalece Tchau Obrigado